A gravidez na adolescência ainda é um grande desafio para a saúde pública no Brasil. O Ministério da Saúde faz o alerta de que a gestação nessa faixa etária pode causar danos à saúde das mães e dos recém-nascidos. Aos 15 anos, Amanda descobriu que estava grávida. Com vergonha dos amigos, abandonou a escola. Hoje, aos 23, ela faz faculdade de enfermagem e trabalha como manicure, mas sente o peso de ter vivido uma gravidez precoce. É algo que tem que ser dito, tem que ser ensinado, porque não é brincadeira. Você já está na adolescência, você é uma criança, na verdade. Você está gerando uma criança no corpo de uma criança. E o médico, uma vez, ele falou isso para mim. Na gestação do Arthur, ele falou que o útero era muito precoce. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2023, nasceram mais de 201 mil bebês vivos de mães entre 12 e 18 anos, idade considerada gravidez na adolescência. O maior número de casos está nas regiões Norte e Nordeste, seguido por Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Hoje, quando a gente analisa os nascidos vivos no Brasil, 12,3% desses nascidos vivos são de mães adolescentes. Essa frequência vem diminuindo ao longo dos anos, felizmente, mas a gente ainda se encontra num patamar muito alto, de 12%. Realidade que impacta não apenas a saúde das jovens, mas também o acesso à educação e a oportunidades profissionais. A gente sabe dos impactos dessa gestação na adolescência para a vida dessas adolescentes. Então, muitas delas são abandonadas. Então, a gravidez na adolescência é muito feminina, tem uma questão de gênero aí. Essa menina acaba sendo sobrecarregada com essas responsabilidades. Ela, muitas vezes, acaba abandonando os estudos. Então, a gente sabe que, em relação à evasão escolar, cerca de 36% dos casos de evasão de meninas decorre de uma gestação. A gravidez na adolescência traz um risco maior à saúde, tanto da gestante quanto do bebê. As mães têm mais chances de desenvolver doenças como diabetes, anemia e infecções. E os bebês podem nascer prematuros e com baixo peso. O risco de mortalidade materna e infantil também é maior. É por isso que o Sistema Único de Saúde oferece contraceptivos de graça e também faz o acompanhamento da gravidez desde o pré-natal por meio das unidades básicas de saúde espalhadas pelo país. Nós temos equipes de saúde da família que fazem o acompanhamento da população no território onde elas moram, onde as pessoas estão. A partir desse acompanhamento, é identificado naquele território, naquela região, as mulheres que estão em período reprodutivo, as adolescentes também, e quais estão gestantes. A partir disso, a gestante é convidada a ir para a UBS e é feito o acompanhamento pré-natal todo dentro da unidade básica de saúde, próximo da residência dela. O secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente fala sobre a importância da conscientização sobre o tema. É absolutamente fundamental que nós possamos conversar isso com nossos filhos e filhas, com os nossos vizinhos e vizinhas. As crianças e adolescentes têm o direito de se informarem e terem uma correta educação sexual. Então, vamos lá. Vamos lá. Tchau.